Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e voltei aqui com mais um vídeo de usadinhos da semana e o destaque dessa semana vai pra um perfume que não promete nada, porém entrega tudo antes de mostrar os usadinhos em si, eu mostro pra vocês o meu perfume do dia que é da marca Perfum Buê, esse daqui é o Vanilla gente, que perfume delicioso, se você é uma apaixonada por baunilha eu diria que essa daqui é uma baunilha obrigatória pra você ter na coleção infelizmente eu não tenho parceria com a marca, não tenho cupom de desconto mas ele é um perfume que vale cada centavo, que acrescenta muito na coleção usei ele com a própria duplinha dele, que dá muita água na boca dá vontade de comer de colherada mas enfim pessoal, tô deixando aqui fixado no primeiro comentário tanto o link do Instagram desta marca, quanto o link que te leva direto pros perfumes tá bom? agora vamos para o perfume que pra mim não promete nada e entrega tudo é da Jequiti da linha Candeland, esse daqui é o Marshmallow gente, que perfume perfeito eu não sei o que a Jequiti tá pensando da vida dela que ainda não fez a versão de 100ml eu sinceramente duvido que eles vão lançar a versão de 100ml porém gostaria muito que delícia, saiu lá recentemente no Fragrantica mas também gente, não tem muitas informações a respeito fica complicado, né? ele pra mim é um perfume que eu não sei explicar pra vocês direito ao mesmo tempo ele é um perfume muito simples, mas ao mesmo tempo é complexo de se explicar é simplesmente delicioso perfeito ai gente, olha só tanto pelo preço, quanto pela apresentação não achei feia a apresentação não mas assim, não me diria que eu encontraria tudo que eu encontrei aqui nesse perfume outra coisa, ele não vem com tampa, tá? essa tampa aqui é de um dos meus perfumes da Aiden que eu sequei então eu reaproveitei colocando aqui, ó e dá super certo vamos lá para o Fragrantica no Fragrantica diz que os principais acordes deles são doce e atalcado e é exatamente o que eu sinto eu sinto muito esses acordes doces e atalcados só que o atalcado aqui não é aquele empoado sabe aquele perfume atalcado que chega a dar aquela agonia no nariz? de tão seco eu não sinto isso daqui pra mim é como se fosse um atalcado cremoso como assim, Bruna? ou o perfume é atalcado ou ele é cremoso pois é, gente, no meu olfato eu sinto como se fosse uma mistura ali de várias notas doces com uma baunilha bem cremosa e esse atalcadinho, sabe? hum, agora que eu estou entendendo aqui o negócio, gente olha, lá no Fragrantica a classificação olfativa dele é como floral feminino eu não sinto nada de floral porém, eu creio que a pessoa que deu essa classificação lá talvez atribua esse floral ao atalcado pode ser isso, né, pessoal? mas enfim, o atalcado que eu sinto aqui ele me remete a cheirinho de talco de neném a cheirinho de fralda de neném fralda limpinha, tá, pessoal? aquelas fraldas descartáveis limpinhas mas assim, não sinto nada que me remeta a uma íris por exemplo, nada disso eu acredito ali que com aquela baunilha cremosa e as notas docinhas eu sinto esse atalcado dele confortável, sabe? que traz um aconchego que traz uma delicadeza uma inocência de uma certa forma mas ao mesmo tempo, né, gente? como eu falei pra vocês que eu sinto o cheirinho de talco infantil talquinho de neném fraldinha descartável de neném aquelas fragrâncias que eles usam lá ele tem algo muito instigante então, por isso, eu ficaria em dúvida se eu usaria ou não na minha criança, tá? mas enfim, gente, que perfume gostoso que perfume delicioso eu gostaria de ter acesso à pirâmide olfativa dele completa mas nem a Jequiti nem lá no fragrante que não aparece constam apenas marshmallow e notas doces infelizmente, tá, pessoal? Bruno, ele se parece com qual? com nenhum perfume que eu conheço tá, então pra mim ele é um perfume único por isso que eu considero, tá, gente? ele é um cheiro delicioso que eu não consigo explicar direito e ao mesmo tempo é um cheiro único único, único, único simplesmente delicioso eu combinei ele com esse hidratante aqui da Marroga, né que é o Vanilla Cupcake ambos produtos são vendidos pela Pathy lá do Outlet da Pathy como vocês já sabem, né quem acompanha aqui o meu canal direto sabe que é uma loja que eu tô sempre indicando uma loja de toda a minha confiança e o link está fixado aqui no primeiro comentário Bruno, o que que é um link? olha, na hora que vocês abrirem os comentários vocês vão ver que o primeiro comentário que vai aparecer é o meu com o nome, né ali de Bruma Perfumada então você clica em ler mais pra ter acesso a tudo que tá escrito ali e os links são as letrinhas azuis então vocês vão ler o que que vem antes por exemplo Outlet da Pathy e o que vem depois dela de letrinhas azuis é o link você vai clicar e vai direto pra loja entendeu, gente? é isso que é o link eu sei que parece redundante eu explicar isso sei lá, estranho mas tem muita gente que não sabe acreditem se quiser tem muita gente que não sabe o que que é um link outro perfume que eu combinei aqui com esse hidratante Vanilla Cupcake de Mahogany foi o Clô de Sugar da marca É Sugar Garota que também é outra marca assim que eu recomendo de olhos fechados da minha amiga Eliana que também vende lá através da Shopee gente, que delícia é um perfume doce, doce, doce muito doce com uma baunilha deliciosa de fundo e ele não é um perfume fresco tá? mas ele tem uma nota que dá uma quebradinha ali que traz uma certa refrescância que eu acredito que seja a lavanda porém ao mesmo tempo não dá pra você sentir pelo menos aqui comigo eu não consigo sentir especificamente esse cheiro de lavanda só essa nuance é como se ela desse uma quebrada sabe? ele é em todo doce mas ao mesmo tempo é um perfume bem doce não considero ele 100% gourmand mas gente, ele me dá muita água na boca aquela cremosidade do coco que também aparece aqui juntamente com a baunilha meu Deus, que perfume delicioso se você não gostou do Red da We Pink talvez você não vai gostar desse perfume mas se você gostou do Red e sente necessidade de algo mais doce puxado ali pro gourmand pra um toque mais inocente eu diria assim eu super recomendo esse perfume a minha amiga Camila Leal que o diga, né? nada que remeta o Bacara Rouge ela não suporta mas esse perfume aqui foi inspirado no Cloud de Ariana Grande naquele azulzinho agora vamos para os shampoos que eu usei durante essa semana eu usei aqui o Mentos em parceria com a Herbissimo esse aqui é o de iogurte de morango que eu gosto bastante e usei o Melissa da linha Curte-se Bem gente é um shampoo bom mas nada de extraordinário esse daqui, por exemplo se eu tivesse que comprar hoje um desses dois eu preferiria esse daqui da Mentos infelizmente também um perfume um produto que não vai ficar aí pra sempre, né? porque é só uma parceria e dando o contrato enfim delicioso tem aquele cheirinho mesmo de mentos de morango é uma delícia e ele lava o meu cabelo ele limpa o meu cabelo deixando um toque ali de maciez, sabe? um toque ali como se eu tivesse até aplicado um condicionador mas assim ele não substitui vocês entenderam, né gente? ele limpa deixando com aquele toque de hidratação usei com os dois esse condicionador aqui Melissa que esse produto aqui ele dá aquela sensação de cabelo bem macio bem molinho eu gosto, tá? mas também não é nada assim de extraordinário de Livin, né? creme de pentear que eu usei com ambos foi esse aqui também da Melissa que eu não gostei muito usando ele ali com a escova modeladora secadora não gostei muito porque em algumas partes do meu cabelo eu acho que onde se acumulou um pouquinho mais de produto ele ficou meio esbranquiçado porém o cheirinho é uma delícia o sensorial também é uma delícia e aqui com esse herbíssimo mentos eu usei esse creme de pentear murumuru da linha Ecos que quem também assiste diversos vídeos de usadinhos da semana aqui já tá cansado de saber que ele tá no projeto seca frascos gente, ele tá por aqui assim, ó infelizmente vai demorar mais um tempo pra acabar porque o meu cabelo é bem fininho eu também não tenho muito cabelo então, enfim eu preciso passar uma quantidade de produto bem pequena senão acaba que o meu cabelo pesa, sabe? outro item aí de banho que eu usei foi esse sabonete íntimo líquido aqui da marca Derma Femme em parceria com Bianca Andrade esse daqui é o Neutralize diz que é uma tecnologia odor free fragrância suave a fragrância é suave mas eu não gostei não, tá? eu, assim, no geral não gostei desse produto não volto a comprar porém vou usar até acabar de item de banho também eu tenho usado bastante nessas últimas semanas esse sabonete facial que ele é em pó limpador facial em pó revitalizante com pérola Jafra, pra quem não sabe é uma marca mexicana que muitas pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem mas, gente, vale muito a pena investir nessa marca esse aqui eu comprei lá na loja Cuidado Indispensável que é a loja da Tayla lá na Shopee e ela me mandou, gente na última caixinha essa amostrinha aqui do hidratante facial Royal Jelly e aqui tá escrito nova fórmula gente, eu amei a fórmula nova desse produto amei a fragrância dele que é bem delicadinha e me remete a algum produto do passado eu que tenho a pele muito oleosa ele super deu certo na minha pele e não deixou oleosa a fórmula antiga ela deixava a pele mais oleosa, tá? então assim é um hidratante que ele tem um preço bem elevado mas o frasco é esse luxo aqui que vocês estão vendo e esse daqui em particular eu amei, amei demais e por falar, gente na Tayla um outro produtinho que eu usei da Jafra que a Tayla mandou aqui pra mim foi o Free Tube New que é esse body splash aqui que é simplesmente delicioso, refrescante cheiro de gente limpa cheiro de pessoa que acabou de sair de um banho ele tem até um certo assabonetado ali de fundo aqui em casa tanto eu quanto o Digníssimo amamos esse produto o Digníssimo já usou duas vezes inclusive vocês acreditam, gente? dá super pra você compartilhar com o seu Digníssimo aí na sua casa porque muito provavelmente ele também vai amar pelo menos pra mim não tem nada de amadeirado não tem nada que seja cheiro de homem ou cheiro de mulher pra mim é cheiro de gente limpa é um cheiro refrescante aromático sabe aquele dia que tá muito quente que você não tá aguentando perfume nenhum? esse daqui é maravilhoso se você resolver sair pra trabalhar com esse produto você vai ter que levar um decante porque ele não vai te perfumar o dia inteiro não cerca de 4 horas 4 horas e pouco pra mim tá assim mais do que o suficiente então gente a Tayla lá da loja Cuidado Indispensável tá com uma super promoção pra quem comprar com ela pelo WhatsApp então o link do WhatsApp dela eu tô deixando aqui fixado no primeiro comentário as promoções as promoções não se aplicam a loja da Shopee as promoções de Black Friday são somente pelo WhatsApp ela tá fazendo preços maravilhosos preços incríveis pra quem comprar com ela diretamente pelo WhatsApp porque não tem como ela levar essas promoções lá pra loja da Shopee porque a Shopee cobra assim comissões altíssimas tá? então infelizmente lá não tem como então você pode escolher entre comprar com o preço mais cheio ali lá na loja da Shopee e com um super desconto de Black Friday através do WhatsApp dela gente você não tem assim nenhum trabalho de ter que salvar o número clicou no link que tá fixado aqui no primeiro comentário você já cai direto no WhatsApp dela tá? enfim então tá aí uma outra loja uma outra parceira aqui do canal que eu super recomendo com fio de olhos fechados tá bom? agora o próximo usadinho foi esse hidratante da linha Ecos esse daqui é a versão moça eu gosto muito muito dos hidratantes da Natura pra mim assim eles tratam bem a pele esse daqui deixa uma leve perfumação mas é bem leve mesmo e é excelente pra gente usar com outros perfumes eu combinei com ele o Linda tradicional tanto, tanto, tanto eu tenho esse perfume aqui desde 2015 pra vocês terem noção e super combinou aqui com esse hidratante Ecos Moça um outro que eu também combinei com o hidratante Ecos Moça foi o Pink Blossom de Ash Sugar Garota esses perfumes se parecem não, não tem nada a ver porém esse hidratante aqui ele assim vai combinar com praticamente qualquer perfume que você tiver na coleção tá? super, super, super recomendo o link também do Pink Blossom da Ash Sugar Garota vai estar fixado aqui no primeiro comentário que é outra marca que eu também recomendo de olhos fechados é uma marca da minha amiga minha amiga também é uma pessoa super de confiança tá? outro Body Splash que eu usei aqui durante essa semana foi esse chá branco e gengibre da marca Orgânica esse eu ganhei de presente da minha amiga Roberta inclusive lá do canal mais um cheiro que eu super recomendo aqui pra vocês gente, esse perfume esse Body Splash na verdade ele abre bem frutadinho bem refrescante adocicadinho mas ao longo do tempo ele perde essas frutas esse adocicado continua ali mas bem mais tranquilo sabe? eu sinto algo que realmente me remete ao gengibre só que como se fosse ele sem aquela parte picante então é muito maravilhoso pra gente usar nesses dias assim que tá super quente um outro perfume que eu usei essa semana que eu sou completamente apaixonada também foi presente da minha amiga Roberta foi o Elize tradicional do Boticário eu já tô começando a ficar um pouquinho preocupada gente que ele tá por aqui assim ó e olha que eu não preciso de muitas borrifadas quando eu uso ele porque ele tem uma excelente performance fixa maravilhosamente bem projeta também maravilhosamente bem só que de uma maneira elegante e delicada gente pra mim é simplesmente o melhor perfume do Boticário na atualidade outro perfume que eu usei aqui que inclusive eu sequei foi esse Britney Private Show e eu já garanti aqui o meu backup então gente amei amei demais esse perfume e eu também combinei aqui com o Vanilla Cupcake de Mahogany esse hidratante aqui também combina com diversos perfumes perfumes ali mais gourmands mais adocicados ali de fundo qualquer perfume de baunilha também vai super combinar e por último mas não menos importante o que eu tenho usado de antitranspirante aqui é esse herbíssimo fresh eu comprei o kit com seis lá na Shopee que é a mesma marca aqui ó gente do shampoo inclusive eu comprei na mesma compra juntinho aqui na loja oficial da Dana que é a marca que produz esses cosméticos aqui da marca herbíssimo enfim pessoal isso daqui foi o vídeo de hoje o vídeo de segunda-feira espero muito que vocês tenham gostado eu desejo que essa semana seja extremamente abençoada cheia de paz e de boas realizações muito obrigada por terem assistido esse vídeo até esse momento fiquem com Deus até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto